e a intenção da gente é fazer tudo e ouvir na realidade, bem ligada, que é a outra e na realidade, dá uma oportunidade e depende de ser cara de muitas lutas ou poucas lutas se eles souberam, muito obrigado por você ter vindo obrigado a ser feito de novo obrigado por ter que me enviado então assim, hoje, parabéns pela luta parabéns e assim, esse aqui é um presente que a Palme Sport o atrasador oficial do Edson mandou dar na realidade, a vencedora vou pegar uma pra você também salve de palmas para as duas campeãs boa noite a todos que vieram hoje que apareceu a igreja grande abraço de paz em nosso estado foi bem ordenada pelo Júlio Júlio, obrigado pela oportunidade eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus segundo o Júlio da oportunidade e também agradecer a essa guerreira guerreira tem que assistir olha gente, é difícil a gente lutar, todo mundo sabe que é difícil pra mulher pro homem nem tanto, mas pra nós é muito difícil e trazer outra menina de outro estado é mais difícil ainda eu agradeço muito a vida da Cid aqui hoje ela também foi campeã, ganhou os dois no primeiro round fatalidade aqui no último, né, ela perdeu o ponto, mas seria da luta mesmo e hoje eu não fiz um lotopor, hoje não foi o meu dia e eu gostaria de agradecer a Cid, obrigado, meu filho essa vitória é sua, você sabe também, o empate é duas vitórias, né é minha vitória então, obrigado a sua esposa, a todos vocês aqui se você quiser voltar pra gente ver outra luta deu? fica à vontade daqui a pouco eu passo a palavra pra Chines pra agradecer aqui a galera obrigado pessoal por estar aqui perdoem, eu estou falando o meu dia eu gostaria de estar bem melhor todo mundo sabe que eu sou melhor do que isso eu não sou só o que eu fiz hoje eu sou mais, mas eu tenho a oportunidade vou mostrar a vocês o melhor, viu obrigado a meus apassionadores FITLIFE, sorrisos fortinhos aqui que faz julho novamente, obrigado também ao Rafael também, que é sobremaster aqui sempre me apoia lá na FITLIFE obrigado a todos que vieram hoje juntou os patacentes, três e barra, minha equipe especial todos os meus amigos do CES valeu, obrigado a todos, até a próxima mais uma vez perdoem pessoal, viu, por hoje a próxima vai ser melhor sábado eu estarei em Alagoas, Tanto Alegre pra fazer mais um cinturão espero que a minha atuação seja melhor do que hoje, viu mas com certeza eu sempre dou no meu grau se hoje não deu, até hoje eu vou alcançar mais eu sempre penso, né pessoal valeu, obrigado a todos Cis, quer dar uma palavra pra essa galera, hein a torcida também está da Cis, viu, com certeza Cis, como prometido e como campeão também essa empática vai estar aqui presente a palavra de força a você e o meu pai tá nós vamos ter até em setembro em dezembro já e quem sabe uma rebaixa aí não vai falar uma palavra louca primeiramente, boa noite a todos parabéns pela propriedade que vocês têm aqui menina batalhadora e a gente tem a mesma vitória a nossa e os nossos maridos trabalham no mesmo horário a gente pica de procura eu olhei para a história eu tenho 39 anos comecei a lutar tem um ano e meio gente eu sou assim vem cara luta por todos os meses obrigado a semana que vem to luta de novo eu vou lutar sempre conseguindo enquanto eu te tento hoje eu ainda vou lutar obrigado eu vou lutar eu vou lutar Obrigado.